O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A maldição do samba Fica ligado parceiro que essa daqui Essa daqui é a tal da maldição Ei, a maldição, rapá A maldição do samba, a maldição O gringo subiu no morro e bebeu cachaça O maconha e obteve a graça Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma O gringo subiu no morro e bebeu cachaça O maconha e obteve a graça Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma A batida arrebaça O gringo subiu no morro e o agudo quebra a vidraça Na vida tudo passa, não é nada que cê faça Pagima apagima não é de graça Agora sabe como é que é? Agora sabe como é que é? Samba no pé, é samba, samba no pé A percussão eletrônica, a favela na internet O coca é enlatado e a bandana é pro chiclete Puta que pariu, é por isso que eu digo parceiro Essa daqui é a maldição do samba A maldição, rapá A maldição do samba, a maldição O fã na batida e o relógio é tic-tac É papel e caneta e o coração deu piripaque Globalizador não, eu mantei os meus laços Do hip hop ao samba, é compasso por compasso Nem feliz, nem aflito, nem no lugar mais bonito Nada mais interfere no quadro que eu pinto A percussão velha aguarda o samba de terreiro A maldição te pega lá no Rio de Janeiro Então vá E bora Lisboa, vamos botar no ponto aí Chega aí que essa daqui é a tal da maldição do samba Chega aí, chega aí Sim A maldição do samba, a maldição rapá A maldição do samba, a maldição O gringo, o gringo subiu um porro desavisado Com uma cachaça, com um porro desavisado Viva a maldição do samba, a maldição Quebra aí, olha só, quebra aí Sim Viva Eu costumo dizer Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Já é noite, né, apesar do sol, já é noite Eu costumo dizer Sabem, são os verdadeiros arquitetos da música brasileira Senhoras e senhores, eu gostaria que vocês fizessem barulho Batessem palma para Marco Ribas A verdadeira maldição do samba A gente veio do Rio de Janeiro até aqui A procura da batida perfeita, parceiro A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita Então, porra, a batida é minha Cheguei primeiro Do ruim faz a pezinha Que é tudo por dinheiro Solto na maldição do vila Perguei o após Foi o melhor o manual E agora tamo paz Ei, João e Maria Cheio de regalinha Todo conto do canalha Que fazia acontecer Agora é artista Não se mistura com a breve Domingo no fall show E essa bandeira na app É se bota a boca Fata nem de panela Uma vida de bacana Se eu entrasse no esquema Mas eu busco na raiz E lá tanto eu sempre quis É um saco de dinheiro Que me deixa feliz E sim, a força do samba A força do rap O MC que é patineiro O bumbu que vira as pés E é meu som Que mostra muito bem que eu sou Onde cresci, é onde ando Onde fico, é onde eu vou É lá no samba É lá que eu vou A procura da batida perfeita No samba É lá que eu vou A procura da batida perfeita No samba É lá A procura da batida perfeita No samba É lá Go Ei, Fernandes Get down, get down, get down O bicho tá pegando A chapa esquenta O tempo passa Mas a evolução é lenta Mas não tenho pressa A velocidade é essa Não é nada desse mundo Com parte que me estressa Porém Ah, porém Há um caso diferente Que envolve toda a minha gente Até não se puxa de ninguém Fica do lado do bem Atitude, amor E respeito também O bicho são Fechei de dor Fá diferença É que a gente funda E eles pula Proteger a raiz Pra que tenha bons frutos Já diz o velho ditado Quem tá junto Tá junto E eu tô junto Isso, tu carrega o meu orgulho Suburbano, confio Você é meu lugar no mundo Há coisas que o dinheiro paga Você sabe como é O rango e a vinha preta Só no rolé Segura Um dos elementos da cultura Hip-hop De Curitiba, Brasil Nos toca-discos DJ Primo Vão fazer barulho pro Primo Aí, rapaziada Não, não, não Tá devagar Nos toca-discos DJ Primo A procura na batida A procura na batida Perfeita A procura da batida perfeita Nossa, merda, meu amor A procura da batida perfeita Boa noite, boa noite Temos aqui no palco meu parceiro Fernandinho Beatbox Segura a raça Fernandinho, Fernandinho Isso aqui é um festival de rock Tocam rock'n'roll, né? Rock'n'roll, né? Canta aí, vai! Canta aí, canta aí! Mas dá um beat de rap aí, vai! Isso, isso é porque são quase sete horas da noite Mas se fosse cinco da manhã, o bicho já tá assim 1, 2, 3, on! Mas se fosse numa rádio Mas se fosse numa rádio bem pop Ia tá assim, ó É Fernandinho! Eu acho que tem alguém a me ligar Tem alguém a me ligar Dá licença, tem alguém a me ligar Desculpe Aham Senhoras e senhores, Fernandinho Beatbox Vamos fazer barulho! Uhul! Mulher! A Mulher! Tem uma dupla lá no Brasil Se não fosse eles, o rap não tinha chegado lá Ou tinha demorado um pouco mais Chama Taí de DJ U Pra quem não conhece, vou tocar uma música dele Solta aí Agora isso é uma festa de rap Vamos botar a mão pro alto aí, rapaz Ei! Aí! Essa noite eu tive um sonho Um sonho diferente Sonhei com um camarada que não vive mais com a gente No sul ele me disse que o céu é muito quieto Mas não tem break, não tem som nem cara esperta E eu fico pensando Aqui na terra eu era forte Todos me conheciam da zona sul, a zona norte Eu até pensava em gravar um disco Mas chegam os camaradas pôr no fim em tudo isso Mas eu vou ser um pouco agressivo Vou fazer o céu ficar um tanto divertido Ele virou as costas e foi todo agitado E foi dizendo pros nós Vocês estão muito atrasados DJ Primo nos toca a disco, segura o bar One more time! Vou ensinar o costume do meu mundo esperto Onde eu vivia com o peito Coração sempre aberto Tirem essas camisolas Veste um corão Bota o malu pá na cara e uso puma de solão E tem também a gíria do ladrão E aí, compadre, como é que é sangue bom? Tem um estilo rap que é uma coisa e tanta Tem um estilo rap que é assim que se canta Eu canto assim porque eu fumo maconha Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha E tem também uma dança diferente De uma coisa alucinante que mexe com a gente Depois de dizer aquilo Fizeram um julgamento E os olhos gritavam Queremos prego violento Estão dançando e já estão bons Mas agora no céu Todos fazem brinquedição Estão rodando de costas Ainda estão em treinamento O mais esperto é Deus Que já faz punho de vento Eu vou dizer uma coisa Como se fosse piadinha Ele mostrou uma foto Que Jesus fez com mim Eu acordei Depois de tudo isso E do meu parceiro Muito assado a 16 Eu disse adeus Scank Eu nunca mais vou te esquecer Deus que te põe É no lugar que merecer Eu disse adeus Sabota Eu nunca mais vou te esquecer Deus que te põe É no lugar que merecer Eu digo adeus Chico Eu nunca mais vou te esquecer Deus que te põe É no lugar que merecer Eu digo adeus Fizerra Eu nunca mais vou te esquecer Deus que te põe É no lugar que merecer Chega aí, chega aí Eu digo rei Rol Abaixa Eu disse rei Rol Eu digo rei Rol Eu digo rei Rol Rol Segura o body, primo Segura o body, primo Deus que te põe Deus que te põe 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 É no lugar que merecer Uuuuuh Põe 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 Deus que te põe Deus que te põe É no lugar que merecer Sim Sim Salve, salve verdadeiros arquitetos da música brasileira Sim Salve Chico Salles Salve Miserra da Silva Meu parceiro Skank Salve, salve sabotagem Voltamos ao samba Cara por incrível que pareça Sei que tu é quarentiano Mas aonde eu vou no mundo tem flamenguista Ali ó Vem comigo vai Nascido em São Cristóvão Morador de Madureira desde pequena Acostumado a subir ladeira Me lembro muito bem Do meu tempo de moleque Que sempre passava as velhas No final do 7-7 Padre Miguel Sempre 10 da bateria Saudoso Mestre André Sempre soube o que queria Futebol na rua F ou no campo de baixo Você sabe Meu tia gentil Eram os culaches Eu andava pelas ruas Vestindo meu bate-bola Se tu passasse em minha frente Era melhor tu sair forte Carnaval de rua Perigoso e divertido Mas passei por tudo isso Entre mortos e feridos Graças a meu pai O pessoal da tramela Sérgio Cabrito O meu padrinho não Não dava trégua Lembra do Barzino Bangu De vez em quando Eu ia lá Curtia o fone Que vê a mulherada Rebola com ele King Cap Band Outro match James Brown Era só alegria Não tinha pau Eu quero ver se tu é homem mané Do jeito que eu fui e que eu sou Eu quero ver se tu é homem mané Que nem a parteira falou Eu quero ver se tu é homem mané Eu quero ver se tu é homem mané Do jeito que eu fui e que eu sou Eu quero ver se tu é homem mané Que nem a parteira falou Lá no Andaraí Grajaú o bicho pegava mais Quando eu pichava muro Sempre tinha um correndo atrás Carlos Freixo Meu camarada De vez em quando no furto Outras na baforada Vida de moleque sempre sangue bom Calote no ônibus Pra ir à praia no verão Pra ficar um pouco mais Roubava no supermercado Pra mim isso nunca foi pecado Sempre no maraca vendo o membro jogar Zico Adilho e Júlio fazendo a bola rolar Como já disse o hino Vamo repetir pra vocês Uma vez Flamengo Pergunta esse outro Deixa meu sangue rumo nego Mergulho de ser carioca Mergulho de ser brasileira Esquentei na veia Só quentei saber como é que é A sensação e poder De dar um olhé Campo Grande Norte Chapa Street no MEC A noite em cinco voador Chão do Defalho do Amé Que vender camisa Na 13 de baio Na situação Chão do Pará Desclanque Dimensão de irmão Gama sem press África bombata Planete rock Heavy break Chegou hip hop Cantando a vida Vai virta por outro lado Na apologia Compadre não adianta Fica bolado Entenda se minha rima não te faz Na apologia parceiro Não adianta Sai daqui eu vim pra zoar Fazer barulho Falar um pouco de mulher Esquente sonho Fazer barulho Sempre ligado Sempre sabendo o que quer Sempre pôndo a cabeça Nunca doente do pé Eu vou levando a vida Juro que vou Só no sapato Sempre sendo que sou Eu quero ver se tu é homem Se vocês botassem a mão pro alto Vamos botar a mão pro alto Com o primo Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Vamo fazer barulho Lisboa Beats and Flow É isso que eu sou Um centroavante Com a bola em direção ao gol Os dois lados do meu cérebro Isso me diferencia Mas é lógico Eu ando sempre com a companhia Do meu parceiro Aurelio É o meu compadre Skank Eu represento os MC's Que tem a ver a Punk O microfone é o Tank Começa a bombardear É tipo Lauryn Hill Olalala Me concentra outra vez E volto na levada certa Quatro por quatro O groove O caminho é de pedra Eu to ligado Preto velho já dizia Ordem para o povo Progresso pra burguesia Eu to ligado Eu to ligado Preto velho já dizia Ordem para o povo Progresso pra burguesia Então minha tia Então minha tia Meu tio As cachorras no cio No rio eu cultivo As amizades que crio Medição Pobre o seu Espírito Santo Amém Tá mais difícil do que ver Matar de sempre Usar mais homem fumaça Ontem, hoje e sempre Legítimo sangue azul Do clã Plenete Rempa Me diz aí Me diz aí Quem é que joga Fumaça voar Chega na cena e toma de assalto Conexão entre o morre o asfalto E faz da vida o verdadeiro pau Vem Quem é que joga fumaça voar Vem Quem é que joga fumaça voar Quem é que joga fumaça voar Conexão entre o morre o asfalto Quem é que joga fumaça voar E faz da vida o verdadeiro pau Eu sou o primeiro E pelo sempre eu tô inteiro E se a polícia chegar Eu jogo tudo no banheiro E tô de estado E fiz o que só tô fazendo a p*** E só vou relaxar que eu não saio Vem de forte Sinto em frente Botei na cor é de forte O coração bate sempre Sinto no Zona Norte Representa o hip hop O pesadelo do pop Eu quero mais aqui em cima Querem controlar mas sou todo descontrolado Vou te bombardear com rima por todos os lados Eu vivo na esquerda Eu vivo na direita A coisa certa rapa É que tem que ser um bom Cabeça feita Sabe que eu tô sumo Se eu quiser beber eu nego Se eu quiser fumar eu rumo Marcelo tem dois Sinonimo subversão Não tem um belegão Paciência Mas a gente então vai Quem é que joga fumaça voar Chega na cena e toma a direção Conexão entre o morre o asfalto E faz da vida o verdadeiro pau Fole é culpado Vamos por parte A caravana não para É quando o cachorro lave Sabe que escalade ele quer Querem chocolate Ele quer me ser pelado Tirar de madeira Sabe o pobre ser Sabe que eu tenho estrade Quero me tirar de loja Estrade loja Eu tenho muita grama De cigarro de toque Eu toque o seu terror Ava ele ri de corte Revolução do rap Revolução do rap Ei, ei, ei Tão falando lá no Brasil Que o plant-repapologia É uma tal de maconha Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério É uma tal de maconha Fala sério Tchau, tchau. O representante dos maconheiros mais famosos do Brasil, Planet Ramp. Tem um samba aí? Meu samba é assim, ó. Não, 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 não. Não é essa, não. Cuidado com o que fala, né? Samba de primeira, vamos lá. Vê se acalma que tá muito quente Eu entro no samba e não deixo cair Sem vacilar, sem me exibir Só me mostrar o que aprendi Não tava que nem antigamente com uma banda de samba Hoje a coisa é igualzinha a uma banda de samba O que te dondou na minha MPC É só vinil, compadre, pra confundir você Não, 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 não Acho que deu pra entender, né? É hip hop e hip hop no samba Ah, hip hop que vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, um DJ e um pandeiro Ah, hip hop vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, um DJ e um pandeiro Esse é pra você que vem do lado de lá Tentando acabar com a nossa cultura popular Pro lado de cá, sabe que não dá Então manda um lube pra mim e cantar Eu não preciso de muito pra fazer meu samba Eu sou da nova geração e minha gica de bamba A batida é crua e você vai à rua E as letras, meu irmão, vem direto das ruas Pudam a batida recicladas, eu vejo no samba E o clube da minha raiva, se sinto no samba De gente bamba, tá sendo criada no andar Que bateu lá, e o hip hop apareceu por aqui Do lugar onde ande, eu vou te contar Quando eu contar, ia, ia, você vai se pospar Quebrando pedra, eu levo minha vida em frente E nos terreiros da vida, cantando, me faço presente Falando, gritando, cantando, sinto as ruas dramáticas Eu sigo meu rumo, sem medo do tempo é dramático O diário é tenado, meu microfone é normal Então me ajuda no réplão R.I.P. Rock vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, o DJ e o Fandê R.I.P. Rock vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, o DJ e o Fandê R.I.P. Rock vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, o DJ e o Fandê Quero ver que é bracinho Um DJ, um pandeiro, um MC, um partideiro Que sambarou meu hip-hop porque eu sou brasileiro Eu tô ficando cansado, vou parar pra dar mais respirar Mas continuo na levada Seu hip-hop e atitude rádio cor Feito no rio, do que se aqui não tem verão Eu sou aberturo na queda, não é conversa ou piada Ei, sempre foi a voz da rapaziada Prodícia, jornalista ou coisa parecida Eu conto as coisas que vejo na minha vida Eu já vi muito partideiro tentando versar Mas no meu aviso que eu não tô aqui pra brincar A bola da vez já tá na caçava Me enriquece isso, o cabelo é piaçava O que acontece, irmão, tá de bobeira Ei, ei, isso é que é samba de primeira Reza a lenda Uma vez em algum lugar Eu tive um encontro com um dos caras que eu mais sou fã João Nogueira, um sambista antigo lá do Brasil E nesse encontro com o João Saiu essa daqui, ó Vambora Fui a uma festa na lava que há muito tempo eu não vi o coro podia Era MC, partideiro, tudo o que eu queria Lá da sinelódia que assomia o som Era o Didi na vitola, meu Deus, que cabivão Tava calor pra caralho, com a camisa do menor Fazia estilo com puma, bermuda e o batidão Passei pela portaria, tocava o tan-tan E junto a isso, faneiro, cunho, casu e tan-tan R.V. R. R. V. com samba, junto na mesma batida Igual a isso no mundo, não tem coisa parecida Mistura de irracionais com a festa da majá Foi isso que eu dedicava E Me recompõem do curso, vou com o bode Alguma serva Lá dentro era sujeira Pra cilhar uma erva A mulherada dançando Deixava a flor e tapise Enquanto isso, das caixas Saiu uma base de pista Tomei minha serva Iniciei meu balado É, eu tava bem me diabrado Quando o líder eu encontro As do reja raiva Pra desespero geral Mas o Didi caprichava Toquei a pequena luz de uma vazio lilás Feito artista de cinema e cenas sentimentais Perto do ponto de socorro, uma sirene me acordou No pato sem cor, um estado desesperador Me levantei na minha rosto, quase morro de desgosto Opa, eu sou e se acabou Sapatina, 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 sapatina Senhoras e senhores, eu gostaria que vocês quisessem muito, mas muito barulho Para o hoje internacionalmente conhecido hip hop com samba Vamos fazer barulho aí Vamos fazer barulho aí também Ei, sei E aí, Lisboa? Vamos fazer barulho, porra! A gente queria tocar um samba antes dessa daí Profissão Profissão Profissão, vamos tocar Tocar um sambinha aí Saúde Pilotando, pilotando, desculpa Errei Muito bom, deixa eu contar uma história Para a gente que é lá do Brasil Esse festival é muito especial Porque tem uns três ou quatro aqui Que resolveram ser músico Quando foi na primeira edição do festival do Rock in Rio Lá no Rio de Janeiro, em 85 Então pra gente é muito, muito, muito especial O pessoal tá tocando aqui no Rock in Rio Principalmente nessa cidade, Lisboa Vamos aí, vamos pro samba Vamos pro samba Cadê? Tá pronto aí? Vamos 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 Um, dois, três, quatro Não, me guarde, será que? Me guarde, me guarde, me guarde, me guarde, me guarde Bota mais pressão nisso daí, vai Dois, três, quatro Duas Bonito, bonito A história é a seguinte Nunca chego ou vestido numa sede Se ainda nas viagens com você são sempre uma beleza Com chapado, maringado, sempre do que faço Não vou ficar pra trás, ampliei meu espaço Porque eu e meus parceiros pelo mundo de rolé Vestido de neguinho, você sabe como é Chego em Portugal, pego o rachi do bom No sofá com narguilé, continuo um batidão Que segue força de novo, problema não, não é Viajo mais que esperto, pra não ir pra ser a pele É onde passa perto, o que eu tô sempre olhando Essa parada é os polícia que vem, que essa conversa Saiu pra viajar, não tem alguém aí Eu saí pra viajar e fui longe daqui A viagem começou no fundo do cantão E já era com a tua zígua, não passou no Japão Comigo M-A-M-C-M-O-T-2 Isso não é viagem, porque eu tava ali E pra clavar pra todo mundo, a gente vai repetir De novo M-A-M-C-M-O-T-2 Pilotando um monte da excursão Sinistro, cascuro, sinóis do livre E nem do frango, nem do frango Uma onça do picote, do sarnei, do pé Desculpado, soltinho na marola Aqui ou lá fora, paralóia dele Sem jogar conversa fora Puxo, é se eu sentir o efeito Uma porta aberta na mente, cruzado no peito A vida é assim, entende a equidade que não dá Eu quero ver, é tão demais Mas você vai, mener, vai Quero ver Senhoras e senhores, olha Mão do cavaco, segura Agora baixou, agora baixou Diz que tem um cababola em Recife, tem Diz que tem um robinho grão no Canadá, tem Diz que tem um crône aqui na Califórnia, tem Diz que tem um vaga rosa na Bahia, tem Diz que tem uma mota mexicana, tem Diz que tem Diz que tem um especial lá em Recife, tem Diz que tem um pensadinho aqui no planta, tem Eu continuo viajando aqui no bike É só jogar na seda, não põe, não põe Aperta aqui na dor, aqui tá tudo tranquilo Mas sem essa conversa de perninha, de brilho, certo Porque aqui não tem fartura, mas também não tem miséria Filhinho de cadeia do meu lado, fala sério Se o povo vai apertar, aperta a gola do Jay Então passa a bola, por favor Representa o juízo final Eu represento a batucada do fundo do meu quintal Aonde você tá, onde você pensa que tá A estrada começa que não tem lugar pra terminar Com pila dilatada, com a cara de chapado Com a cabeça caída pro lado Conta essa vida, o poder da visão Aonde quer que você vá, no mundo depois E presta atenção, então vem Vem, 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 vem Que a fumaça tá colada no som É natural, sempre teve, vai ter na mente É o que a meta percepção Olhar urbano, sempre cidade Tá acostumado com a miséria, mas não com a maldade O caminho eu sei que é longo, mas tô persistente Posso cair, levanto, segura em frente, segura DJ Breno Bota pressão aí, rapaziada Bota pressão aí, bota pressão aí Aí tá bonito Mais uma pra marcar O chaco é assim Bota o celular, tá bom A gente pode tocar uma do Plant Rap A gente resolveu não fazer um setlist E ver o que a gente podia tocar pra vocês Então agora, eu acho que a gente podia tocar Uma do fundo do quintal Tem uma banda lá no Rio No Brasil, que chama Fundo de Quintal Pra mim, eles foram dos caras que revolucionaram o samba Muito respeito aos arquitetos da música brasileira Veste sereno Canta, canta Canta, mulher Vivo Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Onde esse samba, 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 samba Samba Bonito Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá É um detalhe E o ASV, estilo variado, fazendo a estrutura balançar Cantando rap, samba, laia, laia, laia Deixa a temperatura do recinto quente Com o microfone na mão, abalando tudo pela frente Eu entro no samba com o meu DJ E nem precisa prestar atenção no que eu tô dizendo Não tenho que rimar, eu mando um revendo Agora lembro de uma boa que rima com o samba Eu sou da nova geração e minha gira de bamba Vai ser infanciado pela velha guarda Veio do fundo do que tal Nessa parada, a fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas vai ter que aplaudir Tá bonito, tá bonito, tá bonito Será que esse é um festival de rock? Vamos tocar um rock aí Pra quem não sabe, durante muito tempo eu fui vocalista de uma banda que chama Planet Hank A gente já tocou a música deles Nossa, minha Tocamos mais uma Rock and roll Até a última forma Vocês meteram numa grande oucrata O sol tá se pondo, tá na hora de esquentar Sai do chão aí Eu cuento a sério, do que eu vou Eu cuento a sério Mas não tem só se���ão Derica, de bola de borrado E a miseridade E a miseridade Caramba de cérebro São Week 1 Agora aí Eu continuo queimando tudo até a última foda Se pensar no sinistro como só que vem cedão Quando tô preso e preto e branco como tão cedão Esquidone esquidão do ataque e feio Você não como os governantes que tão na TV Criar família quer tudo como quem não quer nada Meu amigo é o espírito e ninguém pode tomar Nada mais, nada menos certo Eu tô sabendo o pé que ele vai queimando Esperando, suprimitando, suprimitando Só o caso que eu a casa nem lembro do rato Meu gocinho se liga, então não vou deixar falar Que eu sou D2 E aí, quem que você me conta? Até a última foda Até a última foda Eu continuo queimando tudo até a última foda Brasil, segura Ei, 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 ei Eu continuo queimando tudo até a última foda Eu continuo queimando tudo até a última foda Eu continuo queimando tudo até a última foda Beleza, beleza, explica aí, explica aí Até a última foda 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 É som de medo De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado Piriri, piriri, piriri Alguém ligou pra mim Piriri, piriri, piriri Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu bola de fogo O calor tá de matar Aqui na praia da barra Uma moto eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Eu tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Olha, olha bonitinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Olha, olha bonitinha Senhoras e senhores, o funk carioca Não podia faltar o Mr. Cata O Fiel e também Quebrado Canta um catro aí, vai Com uma radicão vem o vacilão De bobeira no movimento Sei que tá bancando, a massa tá sacando Tamo ligado no procedimento Simpático adulto não é do justo Os irmão não se desfaz Errado vira certo Se acha esperto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio Proceder Se mostra no dia a dia A pausada, a simpatia Está virando epidemia Eu falei que uma vez Eu tô muito bolado E novamente eu vou falar Pra curar sacado É bom tá ligado Vacina é paladinha a cara Por isso que eu digo Cuidado comigo Meu bom de bola não perigo Garoto fudido É só caro cheia de bandido Por quê? Ele vive na sombra do patrão H da vagabundo é sua profissão Compu de ganância e ambição Simpatia, comédia e vacilação Ele vive na sombra do patrão H da vagabundo é sua profissão Compu de ganância e ambição Simpatia, comédia e vacilação Como é o que? Ô, simpático Para de formar, Caô 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 Neca de 80 África Bambata esteve lá no Rio de Janeiro Bambata esteve lá e deixou essa semente aqui, oh Looking for the perfect beat A procura da batida perfeita Hey DJ, calm down my slater Buheta, vamo fazer barulho Lisboa Tocar mais uma do Planet Hacker Essa daí a gente não sabe não, mas a gente sabe essa daqui Solta aí DJ Hey DJ Hey DJ E preste atenção Portas se abrir e aumenta o poder da visão Isso é o meu compromisso E se eu fumo ninguém tem nada com isso Não, não, não Preciso da sua costura A minha segurança eu fazia na cintura Um hipócrita Os valores não caem É tanto tempo aceito que eu não aguento mais Se você tem amor pelo que tem no peito De dois, vai manter o respeito Eu canto dig, 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 dig O que acontece? Vou contar quando eu fumar e roando Como eu fico chapa O que me acontece me chapar faz olhar Me fascina, me lumei, deixa a cabeça no lugar Nobody move Nobody get hurt Quem se move Ninguém se machucará então Não pode mudar Respeito é bom, mantém os dentes do louco Eu fumo porque eu quero os efeitos do raca Porque quem gosta disso é da sua sangue, rapa Eu vou se ela, vou roubando, vou te reencher O que eles querem me pedir De fazer fumaçar então Se liga sangue bom, essa é a situação Sinto um groovy do rabo e o peso do refrão É doido! Amigo faça aquilo que é direito Acabe agora com seu preconceito É doido! Se você tem amor pelo que tem no bem Mas mantém o respeito Amigo faça aquilo que é direito Acabe agora com seu preconceito É doido! Se você tem amor pelo que tem no bem Mas mantém o respeito Não é uma sabadinha, rapaziada Essa é a boa hora pra fazer barulho Tá cansado aí? Tá cansado aí? Então vamo fazer barulho, porra? Tá só começando Mas enquanto choro Outros venho, eu devoro O meu pensamento não é como o seu Tava com maconha O que é de vergonha? Eu não sou minogia porque vou Me contem, me contem Aonde eles se escondem Atrás de leis que não favorecem vocês Então por que não resolvem de uma vez Põe as cartas na mesa e discute essas leis O grande rap é mal os criminosos Não, porque eu luto pelo direito dos nossos Não, pessoas inocentes morrem Como uma gelada eu ouço E não vou fazer nada Tem que parar com isso Acabar com essa madrugada Enquanto o Felipe morre Tem outros enchendo a força Mas se você quer brincar com a barba de molho Comigo é dente por dente Sangue bom, olho por olho Se você tem amor pelo que tem no peito Mas mantém o respeito 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 Amigo, faça aquilo que é direito Acabe agora com sua preconceito Se você tem amor pelo que tem no peito Mas mantém o respeito Se você tem amor pelo que tem no peito Gosto muito dos músculos de brasileiro, mas temos aqui um argentino, mas é gente boa. Senhoras e senhores, no piano, meu parceiro Fábio, segura aí, parceiro. Segura aí. Vamos gastar carinha, vamos para o Pablo, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vale, 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 Ei, 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 ei! Caca, 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 caca! Voltamos ao reggae. Reggae! Estamos em 2006, mas se fosse na década de 70 ou na década de 80, Robert Ness Farley faria assim, ó. Sim, 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 ó. E aí, rapaziada, faixa uma voz. Vamos fazer barulho aí, Portugal! Na década de 70, lá no Brasil, também tinha uma dupla que chamava Antônio Carlos e Giocaf. E o beat deles, em 1970, no Brasil, era esse aqui, ó. Segura aí, segura aí, ó. E 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 aí, ó. Ó, ó. E aí, 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 ó. Vamo aí, aqui na frente também, só pra acabar, vamo aí Os que trabalham, que trabalham com orgulho, põe suas mãos para o ar Os que tão de canto, os que tão afim de fazer barulho, põe suas mãos para o ar Os que tem dinheiro no bolso, os que não tem nenhum puto, põe suas mãos para o ar Os soldados da rua e os amantes do bagulho Valeu, rapaziada! Eu gostaria de agradecer a Marisinha por ter posta a gente aqui Espero que tenha valido a pena Divirtam-se, divirtam-se Vamo fazer barulho, põe suas mãos Vamo fazenda-se Vamo fazenda-se Vamo fazenda-se Vamo fazenda-se Obrigado.